Vem, 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 vem Eu posso escutar com essa aqui, o do DJ Menor P.M. é foda, ei Vem, 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 vem Menor P.M. tá tocando e mandou eu te avisar A porra da putaria acabou de começar Ô mulher Mas dança, 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 Senta com força boy joga a certinha aqui a bolsa Bala rola, senta com força Senta com a fe... Penta com a fe... Fenta com força O G.W. que faz, faz, faz T tacando de tonta Joga a certinha aqui a bolsa Bala rola, senta com força Three Logo joga a certinha aqui a bolsa Bala rola, senta com força Vem 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 Venha na BR, tá tocando e mandou eu te avisar A porra da putaria acabou de começar Ô, 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 ô mulher Mas dança, 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 dança Na frente, dorme não DJ Bruninho tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando, tá tocando Ela falou que queria fuder, fiquei conta a noite toda Joga cheiro aqui a bolsa, vai na rola, senta com força O GW vai se botar, se botar, se botar, se botar, se botar Vou te tocar na noite toda Joga cheiro aqui a bolsa, vai na rola, senta com força Vem, bem, 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 bem Joga cheiro aqui a bolsa, vai na rola, senta com força